Aí ela manda pra mim no WhatsApp, aí eu boto no YouTube, aí beleza, aí eu coloco, aí vou parar de falar disso. E agora, bora lá para o Lé Salvação Black. Aqui vocês, eu vou construir uma casa de baixo, vou fazer uma casa subterrânea aqui pra ficar mais fácil eu sobreviver mais. E aqui, aqui embaixo vocês vão ver uma casa subterrânea, que eu tô cavando muito. Vixe Maria, não tem mais. Deixa eu fazer uma crafting table. Que crafting table? Pia, dá pra fazer uma espada, gente, eu tenho uma espada, eu não sabia disso. Essas coisas eu peguei lá do criativo, sem querer, querendo. Aí assim não vale. Mas... Deixa eu pegar isso aqui. Tava brincando com vocês, isso aqui não é Bless the Survival Black. Isso aqui são os desafios, que é a minissete que eu tô fazendo agora. Vamos fazer uma espada, Dedé é a morte, Diamond. Deixa eu fazer aqui Diamond. Deixa eu fazer outro Diamond. Deixa eu fazer outro Diamond. Deixa eu fazer outro chiquititos aqui. Deixa eu fazer um chiquititos aqui. Vai, bora. Vamos equipar. Com a maduritude. Eita. Sou equipado. Eita. Eita. Eu morri. Estou preso dentro de um subterrâneo. Ih, droga. Eu tô de hack. Eita. Gente, eu tô de hack. Eu não sei o que é isso, gente. Eu tô de hack. Eu fiquei hackeada agora há pouco, porque eu não tava conseguindo subir. Eita, o Facebook. O que é isso que tá falando? Eita. Eita. Parece um trem preto na minha tela. Eita. Preto. Eita. Tem um bug ali estranho em cima da montanha. Ixi. Coisa de terra agora no Minecraft. Eita. Tem um negócio vermelho ali. Peraí, deixa eu sair daqui. Mano, o céu tá meio estranho. Opa. Ah, não abre. Não, o céu tá do jeito que tava. Acho que é do jogo mesmo.